olá amigos vamos fazer um vídeo um box de um kit choice do aliexpress são três itens né como um kitzinho de fitas refletivas para colar na bicicleta um patinete moto capacete você quiser e um cartão sd né cartão sd de memória é complicado de se comprar no mercado mercado não no aliexpress né porque é muito barato mas não tem muita qualidade né e também eu tentei arriscar mais um cartão sd e também um eu já tô vendo aqui ó vamos ver um aparelho aqui de teste de baterias de células e aqui olha só o que que veio veio aqui então temos aqui o kitzinho que eu comprei para colocar aqui nos meus veículos de trabalho ó branco tem o vermelho e o verde fluorescente é adesivo né são adesivos e que vem escrito aqui em bom amigos sobre esses refletivos esses três refletivos que veio aí do aliexpress né eu coloquei coloquei então olhem só coloquei aqui nos adesivos para gente ver aqui o verde vermelho tá coloquei em alguns pontos verde o branco aqui 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 tá para gente ver eu já tinha uns refletivos aqui que é um preto aqui um uma fitinha preta que também reflete mas ela é toda preta quase que não aparece é refletivo também aqui nas bordas tá mas isso aqui é outros 500 aqui é aquelas fitas de roda de carro de moto tá que vende então mas eu quero demonstrar somente esses maiores aqui ó e como é que a gente vai ver isso aí eu vou apagar as luzes luzes e ligar ó eu apago as luzes e ligo o flash vou ligar o flash liguei o flash ó tá ligado certo e olha aí bom ó já de lado e de longe os verdes já a gente já vê que reflete bem né a fitinha pouca coisa né as fitinhas mas reflete ao vermelhão aparecendo aqui também ó então a gente já consegue ter uma noção aí do poder de reflexão dessas fitas aí beleza o verde aqui também então é bom ter e o brancão aqui ó como se tivesse imitando um farolzão de longe ó olha olha só como ele reflete bem a longe né vou desligar o flash ó que seria o farol do carro flash do celular tá vendo quando bate o farol do carro o veículo já consegue ver de longe que tá vindo alguma coisa ali na ciclovia então eu recomendo aí beleza a mesma coisa ó apagou acendeu então link vai estar tudo junto aí beleza transferindo a opção frером ela está tr tokia e aí vai se mantém depois de não tirar junto ao Seite posso ter caminhar kannst?! skim de Shamika gostei mãe e aí e aí o sábio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL